bom dia gente olha aqui conforme prometido falei pra vocês a feirinha orgânica que tem aqui perto da casa olha aqui vende de tudo galinha pra quem quiser galinha e frutas roupinha tudo aqui na rua da casa quem quiser vim aqui ó tem variedade de tudo fruta verdura é só um pouquinho pra vocês a rua é extensa a feira vai até lá em cima mostrando mais pra vocês um pouquinho quem quiser comprar flor eita tá pior que agora café da manhã aqui ó depois eu filmo mais pra vocês beleza gente a gente tá indo agora pra começar os trabalhos lá no pátio mandei pra vocês até mais tarde